O budismo te ajudará até nisso. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo, não sabe por onde começar, quer dar os primeiros passos, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu vou te contar uma história. Eu estava... eu não sei se você sabe, se você me escuta, que no YouTube tem um canal sobre budismo e eu comecei uma nova fase lá de... de vídeos, estilo um pouco vlog, contando um pouquinho das coisas do dia a dia, como eu faço no podcast, mas com vídeo, de uma forma mais interativa, um pouco mais... com, na verdade, um formato diferente. Então, eu peguei a câmera, porque o que acontece? Eu comecei a gravar uns vídeos, só que eu montei um estúdio aqui, em casa, em um dos quartos. Então, eu assisti o vídeo que eu fiz e eu fiquei totalmente entediado. Eu achei aquilo... eu fiquei com preguiça de me assistir, porque é simplesmente eu falando para a câmera o tempo inteiro. Então, eu resolvi gravar ao ar livre, fazer cenas diferentes, fora do estúdio, fora do lugar onde eu estou aqui. O podcast já tem um formato diferente, realmente eu sento, aí eu gravo, eu edito e tudo mais. Então, eu achei interessante essa situação que aconteceu, que é essa história que eu vou te contar agora. Eu fui descer para captar as imagens e tudo mais, e eu vesti uma roupa preta, eu ando geralmente, as roupas que eu tenho é preta, então, às vezes, uma blusa, uma camiseta, né? Eu uso branca quando eu vou usar o Samuê, que é aquela roupa preta que eu uso, que é uma roupa de trabalho para os monges, né? E como leigo, geralmente os leigos também usam. Então, eu falei, ah, estou todo de preta, eu vou pegar minha Havaiana preta. Fui achar, fui procurar, né? Tentar achar, e olhei a casa inteira e fiquei bravo. E eu tenho uma questão, que eu sou sistemático no sentido de organização, então, eu sei onde é que estão os meus livros. Se você me perguntar agora, Léo, aonde está a lente XY da sua câmera? Aí eu vou lá no lugar, eu sei onde está. Léo, aonde está a sua blusa da Adidas, assim, 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 assim? Um exemplo, né? Uma blusa branca que você tem, um agasalho. Eu sei onde está. Porque eu gosto de colocar sempre no mesmo lugar, então, eu sei onde encontrar. Eu não perco tempo procurando. Então, aconteceu essa situação, eu procurei, fiquei bravo, fiquei chateado, porque justamente, quando a gente é desorganizado, o que acontece? Você vai procurar uma coisa, você gasta, às vezes, horas procurando uma coisa. Então, você perde tempo. O tempo que eu estou gastando uma hora fazendo outra coisa, eu estou aqui editando um podcast, eu estou criando um podcast, eu estou fazendo um conteúdo para te ajudar, estou resolvendo alguma coisa para aluno da tutoria, enfim. São N possibilidades para eu usar uma hora ou 30 minutos que seja procurando uma coisa por falta de organização. E aí, eu fico muito chateado. Aí, o que acontece? A minha companheira Brenda, o que ela faz? A forma dela de organizar é diferente da minha. Não é certo nem errado, cada um tem o seu jeito. Mas ela organiza as coisas em um lugar e de tempos em tempos ela vai fazendo um rodízio. Só que ela faz e ela é muito organizada, muito cuidadosa com as coisas. Só que ela não me avisa. Então, às vezes, eu coloco a coisa em um lugar, estou acostumado a guardar só ali. E ela vai organizar e mudar de lugar e não me avisa. Aí, eu vou procurar e eu, nossa, eu fico muito chateado. Mas, na verdade, como o meu mestre, o Mãe Genshu, fala, é que nós não devemos nos importar com coisas pequenas demais, insignificantes. Então, eu fiquei muito chateado. Eu falei, poxa, amor, você deve ter pego e trocado de lugar. Nossa, eu fico mal chateado. E aí, eu fui lá e encontrei. Estava, eu, eu pensei que foi ela que sumiu, mas, na verdade, fui eu que guardei um determinado lugar, que estava dentro do estúdio, no canto, assim, eu não vi. E eu procurei na casa inteira e não olhei ali. E aí, nós chegamos ao problema. Quando isso acontece, por causa de uma coisinha muito simples, isso gera um problema de relacionamento, gera uma situação chata. Porque, às vezes, a gente faz isso uma vez, duas, dez, vinte, e isso desgasta. Então, eu, o que eu fiz, ela ficou muito chateada e com razão. Então, assim, eu também compartilho com ela. Eu falo assim, amor, eu sou ser humano também, eu também estou aprendendo. Eu deveria ter deixado para lá e pegado qualquer outro chinelo e decido. E ela falou, amor, é chato quando isso acontece e tal. E a gente conversou. Eu falei, me perdoa, realmente eu errei. Eu vou tentar me atentar da próxima vez e eu vou pedir para você me ajudar e tal. Realmente não faz sentido. E aí, eu gosto de comentar isso porque fica aparecendo na internet que quem é budista, quem é monge e tudo mais, vou ser ordenado monge em breve. São seres humanos perfeitos, completos, pacientes, o tempo inteiro. Mas um ser humano, ele não é o tempo inteiro. A não ser quando você vira um Buda completo, como se o Buda Shakyamuni foi. E aí, tudo bem. Você elimina as negatividades, o karma negativo e tal. Mas, de toda forma, quando nós estamos na condição de ser humano, ainda surgem coisas, erros. Eu mesmo erro o tempo todo. Às vezes eu faço coisas que eu não me orgulho, que eu acho palha, chato, realmente chato. E para mim, ficar admitindo isso publicamente nos podcasts, nos vídeos, não é uma coisa legal para mim. Eu acredito que até possa conectar com você e você pode se identificar com alguma coisa. Mas, para mim, é difícil fazer isso. Porque eu fico me expondo, falando dos meus erros, dos meus defeitos. Mas, ao mesmo tempo, quem ouve, sabe que pode até me julgar mal. Mas sabe que nós somos seres humanos e, de forma geral, todo mundo erra. Quem aí me julgar, pode ficar à vontade. Mas lembre-se que todos nós temos teto de vidro. Então, eu erro, mas eu estou tentando. Eu me esforço todo dia para tentar ser um pouco melhor. Então, mesmo com erros, falhas, defeitos, eu venho aqui compartilhar com você todas essas questões. E agora chegou a parte de... Tá bom, rolou essa história. Houve um problema. E agora, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente, de alguma forma, melhora essa situação? Dá, pelo menos, alguns primeiros passos em direção a como lidar com isso. É nessa parte que o título desse podcast te encontra, né? Que o budismo pode te ajudar até nisso. Então, até quando você perde o seu chinelo, perde as suas coisas, fica bravo. Então, nessas coisas mais simples, nessas coisas mais corriqueiras, comuns, é que nós vamos aplicar o budismo. As pessoas acham que aplicar o budismo é você ficar sentado em uma almofada de meditação. Isso é a base que vai melhorar a sua mente, para você domar a sua mente, para você ir para o dia a dia. Mas não é só isso a prática. A prática é aplicada na vida. Então, até numa situação dessa, quando você tem olhos para ter um pouquinho mais de consciência e reconhecer seus erros, suas falhas e tentar sempre estar melhorando, mesmo que eu erre, que eu faça de novo, eu vou me esforçar ao máximo para poder lidar melhor com essa situação, nessa configuração que eu compartilhei, numa próxima vez. Então, a meditação é essa primeira base que vai te dar essa capacidade de ter consciência quando essa situação... Porque eu poderia... Não, eu achei, mas você já fez isso outras vezes, por isso que eu falei, e colocar a culpa no outro. Não, a responsabilidade é minha em relação a como eu lidei com a situação. Porque eu achei que foi ela, mas na verdade fui eu que esqueci de procurar naquele lugar. e mesmo assim, em todo caso, se fosse ela que tivesse perdido o chinelo, por algum motivo, colocou em algum lugar, sem querer, não lembrou, eu também poderia lidar de uma forma mais amorosa, não precisava ficar bravo. Eu fiquei chateado, na verdade, fiquei bem chateado na hora. E depois eu desci, fui gravar, fui captar a imagem e tudo mais. E aí eu, quando eu estava lá embaixo, eu, poxa, que falta de necessidade. Não tem necessidade nenhuma lidar com a situação assim. E aí, às vezes, eu me culpo um pouco, né? Poxa, parece que tem coisas que a gente fica repetindo a mesma coisa, né? Em outros aspectos também, em outras experiências. E, nossa, parece que às vezes dá aquela sensação de que eu não avancei nada. Poxa, cara, parece que tem umas coisas que não mudam ainda. Você fica chateado com umas coisas tão bestas, de vez em quando. De vez em quando eu também relevo. Tem uma coisinha ou outra, eu relevo. Mas quando é uma situação que já aconteceu inúmeras vezes, me deixa chateado por falar assim, poxa... Mas aí, esse é o ponto. Independente se eu perdi, encontrei, falei que foi ela, ou se ela tivesse perdido, o ponto é que o budismo, nesse sentido, pode nos ajudar a nos dar mais consciência, através da meditação. Então, eu falo aqui nos podcasts, quando tem live com o meu mestre Monge Gensho no Instagram, arroba o seu budismo, quando tem vídeo no seu budismo, a gente sempre fala, né? As pessoas perguntam, mas a solução sempre é a meditação? É porque a meditação, ela vai dar essa base para a sua mente poder ver essas coisas que estão acontecendo dentro de você. Se você está errado, você reconhece. Se você não fez uma coisa legal, você reconhece. Mas também não é só reconhecer. Porque senão fica parecendo que é só desculpa, né? O tempo inteiro parece que você está só se desculpando. Ah, eu sou ser humano, então por isso que acontece e tudo mais. Mas a gente tem que se esforçar para melhorar e não fazer mais isso. Isso é uma coisa importante. Porque isso não pode ser uma desculpa. Ah, eu sou ser humano, então eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, e nem é isso que eu falo aqui no podcast. Em nenhum lugar onde eu produzo conteúdo. No sobre budismo, no Instagram, no sobre budismo, no YouTube. Isso é importante. Porque isso não pode se tornar uma desculpa esfarrapada para você sempre errar. Você pode errar até quantas vezes você quiser, mas sempre tentando se esforçar. Sempre tentando tomar consciência. Sempre tentando ser gentil, compassivo, ter sabedoria. Tem que ter um esforço para isso melhorar. Porque senão a gente fica só dando desculpa também que a gente é ser humano e a gente pode errar. E não é por aí. Nós podemos errar sim. E vamos errar. Vamos falhar. Com a gente e com outras pessoas. Mas sempre tentando melhorar. Sempre tentando lidar melhor com aquela situação numa próxima vez. Então é dessa forma que eu acho que esse podcast pode te ajudar. Se você quer dar os próximos passos, quer aprender meditação melhor, quer de alguma forma se adentrar, dar esses primeiros passos como simpatizante. Depois, quem sabe, se você quiser lá na frente virar um budista. A minha sugestão é que você conheça a nossa comunidade online, a Tutoria sobre Budismo. Clicando no link aqui da descrição. Porque lá você vai aprender sobre todas as escolas budistas em um só lugar. Isso é muito significante. Porque é muito significativo. Porque você vai, se você é simpatizante, você vai conhecer as diferentes escolas e abordagens. Para daí então escolher uma escola para você aprender um pouco mais. Isso não significa que você vai se comprometer só quando você quiser. E aí você tem esse leque de possibilidades dentro da Tutoria. O módulo 1 tem 50 aulas só sobre a introdução ao Budismo. 50 aulas de aproximadamente 50 minutos a 1 hora. De 40 minutos a 1 hora. Cada aula. Cada aula tem transcrição, resumo. Nossa, não tem muita desculpa. Só não aprende se você realmente não quiser. E tem uma condição especial para quem quiser entrar. Enfim. Eu tento facilitar ao máximo. Espero que isso te ajude. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.